E aí galera, tudo bem? Eu vim ensinar vocês aqui como colocar o violmode transparente no CGFRA32. Bom, existe a maneira fácil e a maneira difícil, eu vou te mostrar a maneira fácil. Você simplesmente baixa a TomHood. Você abre o TomHood Updator. Vamos abrir aqui. Ok, a porta está aberta. Vai estar assim, talvez você vai ter que baixar a HUD. Bom, você vai em Customize e clica aqui, transparente, violmode. Seu violmode vai ficar transparente igual o Brás da Key Demoman ali. Você clica aqui até ficar azul e da Save Overrides e acabou. Seu violmode está transparente. Espera que está salvando aqui. Tá, sem salvar a volta. Ok, aqui estou de volta. Pronto, vocês vão abrir aqui o seu Libre, você clica em propriedades. Não, pera, quase que eu deletei o TF2. Você clica aqui em propriedades, você vai em Local Files, você vai abrir os Local Files. Você vai na pasta TF, na pasta Custom. Na pasta Custom, deixa eu ver aqui. Você vai criar qualquer nome na pasta aqui. Vocês vão criar uma pasta de qualquer nome, vamos ver. Vamos criar, por exemplo, Piruleta Boy. Pronto, vocês escrevem Piruleta Boy. Vamos criar outra pasta, chamada Materials. Vamos copiar aqui só para ter certeza que não vou errar. Vamos criar outra pasta aqui. Materials, dentro de Materials. Vamos criar outra pasta, que vai se chamar VG. Vai criar uma chamada Replay. Dentro da Replay, você vai criar uma chamada Tombnail. Aí você deve estar se perguntando, por que eu tenho que fazer isso? Cara, não me pergunte. Apenas faça. Ok, após você ter feito isso, você vai clicar nesse link aqui, ó. Galão de link. Ele vai abrir aqui esse Dropbox, você clica em baixar. Você faz o download. Você abre aqui, ó. O Zip. Vai estar desse jeito. Você vai nessa pasta e vai largar o Zip aqui dentro. Esses dois arquivos aqui. Você está calado dentro. Ah, ok. Feito isso, você fecha. Você volta para a pasta Custom. Deixa eu ver aqui. Se você tem uma Rode, acho que você vai precisar de uma HUD para isso. Então, eu tenho a minha EV HUD aqui. Ok, vamos aqui pegar a EV HUD. Vou jogar ela direto ali. Sem override nem nada. Só vou jogar ela direto ali. Ok, na EV HUD. Está aberto aqui. Vocês vão em Scripts. Aí vocês vão em HUD Layout. Vocês abram com o Notepad aí. Se tiver o Notepad Plus, melhor ainda. Vocês abram aí. Ok. Vocês vão dar scroll até o final da Rode ali embaixo. Não importa. Whatever. Vou dar scroll aqui. Beleza. Agora vocês vão copiar e colar. Essa parte aqui, ó. Copio em Column. Control-V. E salva. Beleza. Está pronto. Tá. Agora vocês vão copiar isso daqui. Vocês vão ir na pasta TF. Ou na sua pasta CFG. Na pasta CFG você abre com o Notepad. Vai até o final. Está espaço. E copia esses comandos aqui. E salvam. Pronto. Sua HUD. Agora ela está transparente. E aí galera. Como vocês podem ver. Está funcionando direitinho. Meu VMOD está transparente. Funciona com qualquer classe. Essa VMOD aqui é ótima. Quando você está usando uma Black Box. Não consegue ver o que tem do lado dos papéis. Funciona com todas as classes. Como vocês podem ver. Beleza, cara. Muito bom. Bom, mas para quem usa skin. Vai ficar chateado por causa, né. Que. Ah, tem skin. Eu não vou conseguir ver. Me isquei. Não tem problema. Ninguém se importa. Você usa se quiser. Que coisa deliciosa. Consegui ver atrás das paredes. O pessoal que não joga com VMOD vai gostar, né. No caso, que vocês podem ver atrás, ó. Olha lá atrás do Wend. Dá para ver. Ok. É isso aí, então, galera. Valeu e falou.